Quais são as dúvidas básicas sobre o preenchimento do DS-160? Recebo muitas dúvidas e vou responder a grande maioria delas, ok? Bem, o DS-160, tanto pra quem vai fazer pela primeira vez, quanto pra quem vai renovar, precisa ser... Feito tudo de novo. Demora, é chato. O DS-160, ele é feito por etapas, tá? Mesmo que demore, é chato, você pode fazer por parcelas, tá? Você pode preencher uma etapa, salvar. Preencher outra etapa, salvar, tá? Pra não ficar cansativo, é uma opção aí que eles dão, ok? Então, existem aí detalhes importantes pra que você consiga fazer o teu DS-160 de forma segura, tá? E pra que você tenha ali todos os pontos esclarecidos que tenham a maior dúvida. Vamos lá. É em inglês ou em português? Dúvida frequentíssima. É em inglês, entretanto, tem a opção ali de você colocar em português. E conforme você vai fazendo, vai vindo a página, você também pode colocar ali a tradução em português. Então, é super tranquilo, não precisa... Gente, olha só um parêntese. Ninguém melhor do que você pra responder o DS-160. Eu não concordo de uma agência preencher os seus dados, porque no DS-160, o que que vai ter ali? Os seus dados pessoais, muita coisa sobre você. Os dados da sua viagem que você quer fazer, né? Todos os dados de viagens anteriores, né? Então, ninguém melhor... Se você tem parentes ou não, perguntas... A sua vida mesmo, por exemplo, você tem passagem pela polícia, né? Você responde algum processo? Você tem algum tipo de doença transmissível? Enfim, sabe? São coisas, são dados seus. Então, ninguém melhor do que você mesmo pra responder. Se você for numa agência pra responder... Enfim. Eu sou totalmente a favor da assessoria. Agora, responder o DS-160, não. E qual é a diferença de ter uma pessoa que preenche o teu DS-160 e uma assessoria? Uma assessoria é caso você tenha dúvidas do que colocar, como colocar, como preencher, né? Como descrever certas situações, né? Em casos particulares, por exemplo, eu tenho uma... Sei lá, uma irmã que mora lá de forma legal, mas como que ela chegou de forma legal? Ela já foi legal, né? Ela casou com uma pessoa aqui nos Estados Unidos e se tornou legal depois de um tempo. O fato de como teve essa legalidade em estar aqui nos Estados Unidos é muito importante pra eles. Então, se você quiser ter uma assessoria pra te assessorar, né? Pra te dizer, informar como, né? Conduzir determinadas situações pontuais, acho bacana. Agora, o DS-160, ninguém melhor do que você. É cruzativo? É. Mas você pode fazer pausadamente e ir salvando, enfim. Quando você vai iniciar ali o teu DS-160, né? Aí, logo na segunda página, quando você aplica, né? Pra começar, logo na segunda página, tem escrito ali o Application Information. É um ID com muitas letras e números, se eu não me engano, né? Essas letras e números, ela é indicada, é indicada, né? A você salvar e escrever, tá? No próprio ali, naquela própria... Vou deixar aqui na imagem pra vocês verem, né? Tem ali pra você fazer um print, pra você imprimir. Imprima e guarde as sete chaves, tá? Isso é muito importante. Logo em seguida, vai ter ali uma pergunta e resposta de segurança. Escreva nesse papel que você imprimir. Todo o acesso que você tiver no DS-160 é através desse ID e dessa pergunta com resposta, beleza? Ok. Você pode colocar ali a opção de qualquer lugar que você queira. Você não precisa, não é obrigada a ir ao consulado, né? A entrevista no estado que você estiver. Por exemplo, ah, eu moro no Rio de Janeiro. Eu preciso obrigatoriamente ir, né? No consulado do Rio de Janeiro. Não. Onde você quiser, ok? Desde que, obviamente, tenha ali a opção. Se não me engano, só tem Brasília, que é a embaixada. Consulado tem em Porto Alegre, se não me engano, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, você pode ir a qualquer desses lugares. Qual é o valor do DS-160? O DS-160 não tem valor nenhum. O que tem valor, se não me engano, é 180 ou 185 dólares, né? É o visto, pra você tirar o visto. Todo o processo. Não é o DS-160. Quando você, qualquer pessoa pode preencher o DS-160, não tem custo nenhum. Mas pra validar aí, né, o teu visto, você tem que preencher o DS-160, fazer o agendamento. E aí sim, vai fornecer aí o boleto pra você pagar. Uma vez pago, tá ok, né? E já tá pago o visto. Você, conseguindo ou não ter o visto em suas mãos, esse valor, ele não retorna pra você. Ok? Tá. Onde está a opção de renovação do visto? Então, quando você preenche o DS-160 ali, vão te perguntar se você já teve um visto, se você já foi pros Estados Unidos, né? Se você vai renovar. E ali tá escrito, você vai colocando sim, não, sim ou não, sim ou não. Enfim, já caracteriza ali a opção de renovação de visto, né? Tipo, já teve o visto alguma vez? Sim. Então, é uma renovação, certo? Se você fizer a renovação dentro do tempo estipulado, até a pandemia, a renovação é caracterizada a partir de um ano da validade do teu visto. Então, venceu depois de um ano, é caracterizada renovação, tá? Como a pandemia tudo atrasou muito, eles esticaram esse período pra quatro anos depois da data ali de vencimento do teu visto, beleza? Então, se você hoje tá ali com a renovação de dois anos atrás, você ainda tem mais dois anos pra renovar, tá? Qualquer momento isso pode voltar pra um ano, né? Mas enfim, ok? Então, agora vamos falar sobre renovação e entrevista. Outra dúvida muito importante. A renovação, ela normalmente é isenta de entrevista, ok? Entretanto, toda regra tem sua exceção, ok? Dois pontos. Um ponto, se passar desses quatro anos, né, de tempo que eles deram pra você renovar, você tem que fazer a entrevista novamente, mesmo que seja uma renovação se passar esses quatro anos, tá? Agora, existem alguns casos que mesmo que você esteja dentro de todas as normalidades, dentro do prazo, inclusive, de um ano, Agora, se ainda vai renovar, ainda vai expirar, né, e você quer fazer a sua renovação, mesmo assim, pode ter a opção, né, de você comparecer à entrevista. Quais são os critérios aí? Por que que algumas pessoas são levadas à entrevista numa renovação dentro de datas normais e outras não? Ninguém sabe te responder, tá? Eu sei dizer, em um caso, que aconteceu comigo e que eu fui pega de surpresa, porque no meu DSM-60, quando eu preenchi pra renovação, o meu filho, ele tirou quando era pequenininho, tinha três anos, e quando nós renovamos, ele já tinha 14 anos, que foi pós-pandemia, um ano depois da pandemia, né? Venceu na pandemia, mas nós só tiramos um ano após a pandemia, né? Então, o que que aconteceu? Né? Ele já tinha 14 anos, que é a idade penal, aqui nos Estados Unidos. Então, quando nós chegamos no CASB com todos os documentos, né, nós fomos surpreendidos dizendo que nós tínhamos que ir até a embaixada, estávamos em Brasília, pra fazer a entrevista, né? Não apareceu a opção pra nós irmos à entrevista. Então, pode acontecer que no CASB você seja conduzida ali pra renovação do visto, tá? Outra pergunta importante, devo levar fotos, né, pra CASB? No geral, não, só tem um consulado, se eu não me engano, que é o do Sul, se eu não me engano, tá, gente? É que precisa levar a foto, que é sem adereço, sem nada, sempre mulher, né, sem muita coisa, né, sempre com o cabelo atrás da orelha, né, sem óculos, sem nada, com cara limpa mesmo, tá? Sempre aparecendo aqui o colo, essas são as informações que eles passam no site. Em outros estados, o CASB tira a tua foto, tá? Então, no CASB você só vai levar, no CASB você vai levar a impressão final do DS-160, o agendamento do CASB, né, o teu passaporte válido, tá? Com ou sem o visto, caso seja a renovação, né? Lá você tira as digitais e lá você tira as fotos. Ó.